Eu não queria interromper, mas eu vou ter que interromper. Não, por quê? Ele não parou de falar, dá licença. Um momentinho, por favor. Não querendo interromper, mas já interrompendo, mas desde a hora que eu cheguei aqui, você não sai desse telefone, qual é o segredo? Tá vendo bastante? E vocês estão facilitando também, né? 15 vezes sem entrada. Sem entrada. E tem aí um planinho maior também, 19 vezes. 19 com entrada. Ah, esse com entrada. Então pra não perder, né? Infomix tá aqui, senta isso ali. Senta pra gente bater um papo, conversar um pouquinho. Eu sei também que vocês entregam a domicílio e cobram a pequena taxa. Isso vai depender o quê? Da região? Depende da região. Então dê uma ligadinha, porque às vezes a gente não tem tempo, né? Pra vir até a loja, pra vir até a Infomix. Mas vamos levantar, obrigada, desculpe. Pode continuar da sua ligação. Mas como eu estava dizendo, às vezes a gente não tem tempo. Então dê uma ligadinha que a Infomix vai até você mediante uma pequena taxa. Aí você dê uma ligadinha pra saber quanto é esta taxa, certo? Começando com a primeira promoção da semana, Sueli. É o AMD K6 533 HD de 10, kit multimídia de 52 velocidades, memória de 32, com monitor de 14, ele tá saindo 1260. E o Pentium 3550 com monitor de 15, 64 de memória, você faz por quanto? Ele tá saindo 1599. E o Pentium 3650 com a mesma configuração? 1699. E todo mundo que comprar um microcomputador vai levar o CD expert, vai ter direito a 30 horas de internet. Então não tem por que você ficar sem seu microcomputador. É o que eu digo, você precisa ter um microcomputador pra trabalhar, pra fazer as tarefas de casa, enfim. Você precisa ter um microcomputador e a Infomix tá facilitando pra justamente você poder comprar. De segunda a sexta-feira, das 9h30 até a 7h30, no sábado, das 9h30 até a 6h30, na rua Conde de Porto Alegre, 1379, no Campo Belo. Entre a Vieira de Moraes e a... Josuíno Marcel. E o telefone? 241-6077. É a Infomix esperando você. E aí E aí